Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por que não voltas lá para casa? Você não tem onde cair morto, Jorge Estou indo embora para o Brasil com o Walter Eu vou levar o Nelson comigo Vai, vai, vai Eu lamento imenso, mas os trazos já foram todos atingidos A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas E a partir daí eu não posso dizer mais nada Os empregados já não recebem ordem nada a seis meses Eu tenho negociações de vender um camião ou dois Para criar dinheiro para vos pagar É um trabalho simples Mais cobras, mais ganhos E chego daqui e agora abenço sozinho Acabar a casa que ela não gosta Vamos mudar, vamos mudar, é, é Vamos atrasar-te com os pavimentos Tá aqui o dinheiro Com o que o dinheiro? Nem só o dinheiro Devo me morrer 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 Obrigado.